Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Planetário EAD, Sistema Solar na sala de aula. Estamos iniciando, a partir de hoje, o segundo módulo do nosso curso. Ele estará centrado em tópicos associados ao sistema solar. Vamos discutir em detalhe os planetas, corpos menores do sistema solar e também aspectos relacionados às atmosferas e à origem dos elementos químicos. Nossos professores serão a professora Alejandra e o professor Alan. Gostaria, de além de dar boas-vindas a vocês, explicar como será a tarefa de finalização deste módulo. Nós teremos três semanas de conteúdos e uma quarta semana livre para retomadas de leituras e finalização da tarefa. A partir de agora, o que nós gostaríamos que vocês desenvolvessem seriam sequências didáticas ou uma atividade didática em que envolvesse o seu tema, o tema que você trabalha em sala de aula a partir de tópicos de astronomia. Então, seja você um professor de artes, de química, de matemática, de física ou de outras áreas, como nós temos história, filosofia entre os nossos cursistas, a nossa ideia é que até o final desse módulo você produza uma abordagem didática em que trabalhe o conteúdo que normalmente você trabalharia com seus estudantes utilizando conceitos do que nós desenvolvemos no primeiro módulo e neste segundo módulo. E a ideia é que essa produção seja compartilhada entre todos para que todos nós possamos aprender a partir das diferentes perspectivas, das diferentes formações dos integrantes, dos participantes do nosso curso. A ideia será, então, a produção dessas abordagens didáticas e a correção, digamos assim, não no sentido de correção, mas a análise da produção de cada uma dessas abordagens será feita pelos colegas do curso no que nós chamamos de avaliação pelos pares. Nós colocaremos no módulo mais detalhadamente como se dará a produção desse material e linhas gerais para orientá-los e auxiliá-los, mas essa é a ideia. A partir de agora, juntar o trabalho que vocês têm em sala de aula, os assuntos que vocês costumam tratar e a tentativa de fazer isso na perspectiva dos conhecimentos que temos tratados desde o primeiro módulo. Espero que vocês gostem dessa proposta e estaremos à disposição para tirar dúvidas e interagir auxiliando vocês na melhor produção desses materiais. Um bom curso e aproveitem este segundo módulo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.